E aí galera, boa tarde, tamo quase em São Mateus do estado do Paraná, são meio-dia e sete, hoje o dia 5 de setembro de 2015 Tá passando por rondinha, daqui a pouco tamo em São Mateus do sul Tô vendo esse cider aí, com essas cordinhas ali atrás, gente? Aquilo ali chama-se Percinto Tipo um lacre, quando você vai pra Argentina, lá pro Chile, quando você passa nas aduanas, você tem que pôr aquilo ali, ó Ele é lacrado, com aquela cordinha de aço, sem emendas, tem que ser inteira Normalmente lá nas aduanas, tem sempre um pessoal que faz isso, entendeu? Eles cobram lá uma quantia e colocam pra vocês Passa o dia inteiro, tipo chapo, passa o dia inteiro lá fazendo isso Tem muita prática Tem uma forma correta de pôr Cada tipo de caminhão tem um tipo Olha lá, na Argentina tem que ter duas placas, como vocês estão vendo ali Tem que ter aquelas três Maria, em cima no cavalinho, três Maria e aquelas três luzinhas assim em cima E aquela ali embaixo também, ó Tem que tá escrito freio a iris Ou seja, freio a ar São algumas das normas que tem que ter pra viajar lá no Mercosul E essa cordinha ali é toda o Percinto É uma forma de lacar a carga Essa região aqui é a região erva mateira Ela é feita com muitas ervas mate, chimarrão Uma das melhores aí Essa hit vem é de Curitiba aí Mas diz que, não sei, falar que não é muito boa pra trabalhar não Ele é meio chuprona Não sei qual que é o critério dele Se é boa, se não é Tá abrindo mais o sol aí Já são 19 graus Essa região é frio, é frioventa mesmo Região é de Lívia Pra cá sempre foi uma região mais fria Tem um trecho aí que é meio rude sinal de telefone Muita árvore, muita montanha Pega-se muito pouco em telefone O 3G, bem difícil pegar Algumas cidadezinhas pegam ainda mais O 3G, pelo menos na operadora viva A Tim também eu tô com Eu tô com o celular da Tim aqui Também não é 100% sinal não Barulhão do vento, né Andando contra o vento faz esse barulhão Tem bastante movimento vindo do Paraná, de Santa Catarina, Pro Sul E pra cima bem pouco Agora pra Pro Sul tem bastante movimento Uau! Uau! Uauutetate mesmo! Uau Na data E aí E aí E aí E aí E aí E eu posto o amigão, se não tem enganado, a parada bem conhecida aí, o pessoal para bastante aí Gosta de internet, de pátio, apesar que é uma porcaria, mas pior que nada Não é isso, amigão não, se não tem enganado, acho que o amigão é bom, na própria frente Bastante movimento indo para o estudo, para cá vem um pouco Cadarrinha, 60 Não é, adicinho É ali que eu posto, sim Amigão Beleza galerinha, até depois, daqui a pouco eu volto de novo, um abraço, tudo de bom Amigão